Tudo de jogos Oito e meia gente É doze horas da noite E eu tô decorando Então Então em Avatar World Eu não tenho esse problema Por isso que tem vezes Que eu gravo mais em Avatar Porque é só chegar lá e gravar Enfim Mas vocês pediram Então Lógico que eu vou fazer Rotina e miga Se vocês quiserem rotina Gente De continuação Historinha Novelinha Vocês comentem aí embaixo Bastante Se tiver bastante visualização Bastante comentários Em que quer historinha Que miga Aí eu faço historinha também Gente Esse é um apartamento novo E eu decorei Peguei um monte de coisinhas Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui é a entradinha Aqui é a sacada Aqui é a sacada Aqui é o quarto das gêmeas Gente olha isso Ficou muito fofinho Aqui é o banheiro Aqui ficou uma sala E esse lugar Gente é bem espaçoso Então eu coloquei aqui A mesa de jantar Coloquei umas bagunças Inclusive Vou até fechar aqui a geladeira É Eu peguei essas coisinhas aqui Que eu vou começar a rotina Arrumando as compras Aqui é a cozinha E aqui é o quarto da mãe Vai ter bebê também Gente Vai ter bebê Cadê a chupeta dela Tá aqui E vamos começar a rotina Vai ser a rotina de mãe Porque vocês gostaram Bastante daquela E vai ser agora Com duas gêmeas E um bebê Vamos começar Se vocês quiserem Se vocês quiserem novelinha Se vocês quiserem novelinha de miga Coloca aí embaixo Tá bom Então gente Vamos começar a rotina Eu vou começar a organizar Essas compras Eu já peguei Pra não ter quem é o supermercado Eu não vou organizar tudo não Só vou colocar aqui o básico E também vou fazer o café das meninas Aí eu vou acordar elas Aí eu vou acordar elas Pra tomar o café Eu comprei um monte de sanduíche feito Porque facilita bastante né Tem também aqui os biscoitos Eu vou colocar tudo dentro da geladeira Pra não dar formiga Eu acho que não vai ter espaço Deixa eu colocar esse croissant aqui Gente Aqui é minha gatinha Gente Olha o tamanho A mãe dela tá na sala Se eu não me engano Mas E ela tá aqui comigo Ela ama ficar comigo Ela é muito pequenininha Gente Olha esse tamanho do meu pé Quase Coitada Deixa eu colocar aqui Tem muita coisa Sorvete ainda Tem Nutella Não sei se vai dar pra colocar tudo não Mas Deixa eu pôr Mas eu vou pôr tudo aqui Nem que Seja um em cima do outro Gente Eu comprei bastante Eu comprei bastante Eu comprei um monte de coisa doce E aqui tem Essas Esses outros lanchinhos Aí gente Eu vou colocar aqui em cima da mesa Vou Colocar o café da manhã Das meninas Coloco aqui Vou guardar esse carrinho E Vou fazer Oi Princesa O que você quer Gente A Maju tá dormindo Maju tá dormindo no carrinho Gente Não tem Não tem Besso Aqui Me curte Né Pra Colocar nas casas Acho que ainda não tem Acho não Não tem Vou fazer o café da manhã Das meninas Eu não sei se eu coloco Nesses copos Ou se eu coloco Na mamadeira Gente Eu não sei se aqui dentro Tem alguma coisa Se tem como colocar Eu acho que tem alguma coisa Aqui dentro Que dá pra beber As meninas também Tomam a mamadeira Então eu vou colocar aqui E as mamadeiras Tá aqui também Se elas Preferem mamadeira Gente Eu já cansei Olha a mãe da Da Belinha Onde tá Ela é muito linda Gente Ela é da Elas tem muitos pelinhos Mas é muito fofinha Eu peguei Eu peguei os pratinhos E vou pôr Um morango Eu nem sei onde o morango Tá Acho que dá até pra cortar No meio Pra ficar bonitinho Deixa eu ver Eu vou É comer Daqui a pouco Eu vou comer o morango Sem querer Acho que tá mais bonitinho Um inteiro Mas já foi né Eu cortei É Vou colocar também Um sanduíche E ele tem esses Shakezinhos também Se elas quiserem Vou perguntar Se elas quiserem Eu coloco Sanduíche e morango Eu quase comi Vou colocar aqui um Um docinho desse Uma bolachinha Eu nem sei o que é E a gente vai buscar as meninas Gente Elas são gêmeas E elas são gêmeas Idênticas Vamos lá Ai Tô tentando tirar aqui o prato Olha A Pandora A Pandora ama ficar Esmandadas almofadas E ela solta muito pelo Depois eu tenho que Limpar a casa Meninas Olha isso Gente Elas são idênticas Olha As chupetinhas De porquinho Muito lindas Mamãe Bom dia Acorda Júlia 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 Para filha Não chama ela assim Vai ficar estressada Também Todo dia Você fica me perturbando Mamãe Por que você deixou Ela me acordar Assim Me perturbando Eu falo aí filha Pra ela não te perturbar É Todo dia Também Hoje eu vou escovar Os dentes primeiro E agora é você Pra você não me perturbar Mais Sua chata Ei Parou As duas Querem ficar de castigo Não Ela que começou Foi você Cadê a Pandora Gente Pandora Isso Isso Princesa Da ração Porque daqui a pouco Ela começa a comer Tudo aqui na casa Inclusive o café De vocês Não Meu café Não Bora Mamãe Cadê Maju Eu quero pegar Maju Maju está dormindo Vocês vão tomar café Todo mundo na mesa Todo mundo sentadinho Na cadeira Me dá meu plato Calma Eu quero uma madeira Eu quero um copo Meu Deus Gente Vocês me deixam doidinha Me dá minha madeira Eu acho que está aqui Aqui Eu quero meu copo Tenho querendo esse copo Filha Chocolate Eu coloquei Açocalhado Mãe Deixa eu brincar com a Maju Ela não é brinquedo Filha Ela é uma bebê Olha ela tomando Gente E ela está dormindo Mas eu quero E você também é sata Fica só perturbando a vida Da pobre Da Maju Com a chatinha Deixa não mãe Também Pode pegar a Maju Filha Pelo amor de Deus Deixa a Maju acordar Que eu deixo você Ficar com ela um pouquinho Pai Deixa eu olhar Morde ela a Pandora Alô Está vendo a Pandora Vai morder você Aí foi falar A Maju está chorando Está vendo O que foi meu amor Você está pesquisando o que aí Princesa O que foi Maju Também Que você está chorando Eu vou te entregar Para sua irmã Gente Ela só quer tomar Leitinho nessa mamadeira Que ela não toma na outra ainda Pronto Vamos lá Deixa eu entregar E todo mundo chorando Eba Que legal Segura sua irmã Agora segura direito Pelo amor de Deus Mamãe Ela está chorando muito Eu não vou Ficar com ela Segura Vai ficar assim Não quero mais não Meu Deus Ela estava chorando Para pegar a irmã E agora está chorando Para entregar Vida de mãe Quem vai ficar com a Maju Agora Eu né gente Sobrou para mim Mamãe Eu quero tomar banho Coloca a Maju Para dormir Você queria ficar com a Maju Aí a Maju acordou E você não quer mais É porque ela fica só chorando Também Ela fica só Iiii Chorando Deixa Ela lá Colocar ela lá No carrinho Maju Chulona Meu Deus Você ainda está falando Gente ela está parecendo Uma velhinha Uma idosa Só reclamando Dorme filha Dorme Gente Essa gatinha Não tem condição Ela é muito fofinha Deixa eu voltar Para dar banho Nas meninas Aí eu vou encerrar Se vocês quiserem Uma velhinha Com essa casa Com essa família Aí vocês deixem Nos comentários Que aí gente Eu vou fazer Uma novela Bem fofinha Com elas Vamos Passar todo mundo Para o banho Eba Eu amo banho Ah não mamãe Eu não quero também Não vamos Gente ainda não tem toalha Era para ter toalhinha Para as crianças Emigurde Tem roupão Para os adultos Mas não tem uma toalhinha Para as crianças Coitadas Eu tenho dois roupões Aqui Tem um branco Tem um preto Gente eu tenho que dar banho Também na Pandora Olha esse roupão Eu amo esse roupão preto Entra meu amor Não tira a chupeta não Entra aqui É Tenho que dar banho Na Pandora Vem cá Pandora Pandora odeia tomar banho A gente tem que correr A casa inteira Para pegar ela Passou Eu passei Gente eu passei o shampoo E agora vai ter que dar banho Eu nem ia dar banho Mamãe coloca a máscara Na gente Vocês gostam né Sim a gente gosta Eu também ia passar máscara em mim Tem uma aqui também Ai gente eu não passei não Pera aí Deixa eu Colocar aqui Ah era para ter colocado A verde nas meninas Para elas ficarem iguais Pera aí Gente se elas são gêmeas idênticas Tem que ficar iguais né Deixa eu ver se dá para colocar na Pandora Não dá Poderia né gente Injustiça Não dá para colocar na Pandora Tadinha Pronto Todo mundo já terminou Não tenho onde jogar Eu não coloquei lixo aqui Ai gente Elas são muito fofinhas Vou colocar Ai não dá para dar banho Então vai ter que dar banho No chuveiro Pandora É Não vai ter para onde correr Vem meninas Vistei as roupinhas Que a gente vai Dar banho no Pandora Na Pandora Eu vou dar banho Eu vou dar banho na Pandora gente E ai eu finalizo Ai no próximo a gente vai no parquinho Não sei Nunca mais eu saia aqui em migote Passa shampoo Ah era trazido a escovinha também Para passar na Pandora E eu não trouxe Gente eu peguei minha escova Para pedir a Pandora Já gastei Tudo Já gastei não É Já baguncei tudo Já baguncei tudo E agora eu vou secar ela Gente Antigamente os animais mudavam Quando a gente secava eles A gatinha mesmo Eu sei que ele ficou enorme Deixa eu ver Eu acho que parou de funcionar Ai eles não Fica enorme mais não Então gente Essa foi a rotina E eu pretendo trazer mais capítulos Ai depende de vocês Não adianta vocês falarem Que querem miga Que querem miga E não assistir Então assiste Que ai eu trago mais Um beijo Amo vocês Deixa isso Se vocês gostaram Tchau Beijo Tchau 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 Tchau